A CIDADE NO BRASIL 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 Estes são os novos recrutas Não, não Não digam nada Não vos percebo Sabem quem é esta? Na cucaracha? Esta é a rainha, Isabel E eu quero, quero muito a sua coroa Vieram roubar a coroa da rainha Foi, vai Primeiro vão ter de passar por mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou na graça Scarlet Mas qual Scarlet qual carapuça? NINIMUS Espero que não levem este a peito Mas odeios Isto é tortura Tome! 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 Malta! Parem com isso! Isto é muito pouco profissional! Uhuuu! Me pelas! 23 de julho no cinema